Ai, ouça essa história, a confusão é tamanha Conheci uma menina, que era muito sacana No entanto a menina, que tinha muita atimanha Só saia com um rapaz boa pinta, e cheio da grana A menina diz que ainda é moça pessoal Mentirinha não faz mal A menina diz que ainda é moça pessoal Mentirinha não faz mal A menina diz que ainda é moça pessoal Mentirinha não faz mal A menina diz que ainda é moça pessoal Mentirinha não faz mal Ai, essa dita menina Não usava calcinha Para facilitar Sua nhanhadazinha Desfazia das outras meninas Dizendo que era mocinha Só era vacilona Por não usar a camininha A menina diz que ainda é moça pessoal Mentirinha não faz mal A menina diz que ainda é moça pessoal Mentirinha não faz mal A menina diz que ainda é moça pessoal Mentirinha não faz mal A menina diz que ainda é moça pessoal Mentirinha não faz mal Ai, um dia a mãe da menina Observou sua filha Estava de barriguinha Toda apertadinha Respondeu para a mãe Que era só gordurinha Nove meses depois Descobriu a mentirinha A menina diz que ainda é moça pessoal Mentirinha não faz mal A menina diz que ainda é moça pessoal Mentirinha não faz mal A menina diz que ainda é moça pessoal Mentirinha não faz mal A menina diz que ainda é moça pessoal Mentirinha não faz mal Transcrição e Legendas Pedro Negri